Então, pessoal, esse aqui é o meu outro canal, na outra plataforma. Naquela plataforma que não censura nada. Bom, aqui tem inclusive mais vídeos do que tem no YouTube. Dos meus vídeos, aqui tem muito mais vídeos do que tem no YouTube. No YouTube eu perdi algo em torno já de mais uns 2 mil vídeos. E recentemente, o Zancap, só porque eu falei mal do Bolsonaro, eles vêm fazendo, como eu posso dizer, uma campanha anti-Aied lá no YouTube. Recomendo que você copie essa URL e salve no seu navegador. Porque vai que o Aied online não exista mais no YouTube nos próximos dias. Se os Zancap continuarem na frequência que eles estão. Aqui eu posso falar qualquer coisa. Aqui tem um monte de vídeos que você não encontra nem no YouTube. Até mais. Tchau. Valeu, colega.